Quando Falar As palavras bondosas são como um mel, doces para o paladar e boas para a saúde, diz Salomão, em seus versos bíblicos. Com os espíritos superiores aprendemos que a palavra educada é o alvorecer do coração. Conversar é mostrar por fora o que existe por dentro. Enfim, a nossa boca é a nossa ferramenta e nossa grandiosa oficina onde o artista é o espírito. Desta forma, a nossa palavra pode socorrer, estimulando os caídos a se levantar, aqueles que dormem a despertar, os errados a se corrigir. E os agressivos a se acalmar. As nossas palavras são sons revestidos dos nossos sentimentos. Por isso, quando falarmos a respeito do amor, falemos de modo a que nós mesmos possamos absorver cada frase que brote do coração. Quando falarmos a respeito da dor, deixemos abertas as janelas da alma para compreender que amor e dor são tão parecidos que até os confundimos ao vê-los bem de pertinho. A criança chora de fome e o amor lhe estende o remédio e segura-lhe a mão. Quando falarmos sobre a paz, falemos mesmo que haja rumor de guerra para sermos ouvidos na mais alta voz. Falemos da paz a quem faz a guerra tanto quanto para os que conosco vibram pela paz. E apliquemos os métodos da paz em nossas vidas, porque nossas atitudes darão maior credibilidade ao nosso verbo. Quando falarmos a respeito da fome, busquemos saciar a fome de alguém, tanto quanto aprendamos a abençoar a mesa farta do nosso café da manhã, do almoço e do jantar. Diante de pratos que não apreciamos, recordemos os que morrem de fome todos os dias. E em vez de esbravejar por não ter nada para comer, levantemos-nos da mesa, abramos a geladeira e escolhemos algo que nos agrade para a alimentação. Quando falarmos sobre amizade, estendamos as mãos e alcancemos os amigos, a fim de provar a nós mesmos aquilo que gostamos de dizer aos outros. Quando falarmos a respeito da felicidade, acreditemos nela e a cultivemos, enumerando os tantos itens que constituem a nossa felicidade. Vamos, com certeza, descobrir que temos maiores motivos para ser felizes do que infelizes. Quando falarmos a respeito da fé, demonstremos que a nossa própria vida é regida pela fé, não nos deixando levar pelo desespero nem pela rebeldia. Quando, enfim, falarmos de Deus para as criaturas, falemos do Deus amor, que não faz distinção dos seres, porque é o Criador de todos. Falemos a respeito do Deus Pai, que abençoa todos os seus filhos em todas as nações, em todo o universo, por ser o excelso Pai que aguarda a todos no seu reino, não importando o século, a dimensão e o caminho longo, sinuoso ou curto, que tenha percorrido para chegar até Ele. Música Música Amém.